Fala galera, o pessoal é contigo, o Akfulentru, dessa vez do vídeo é vocês muito divertido de Pokémon Galar aqui pro canal E tu já vai deixando aí o seu beijo, o like, aproveitando e se inscreve no canal de você, o que é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque temos vídeo todos os dias às 10, às 14 e às 17 horas, ok meu querido, minha queridora E bem gente, hoje estamos aqui na nossa linda série de Pokémon Galar, pra fazer o que? Pra fazer o que meu queridão? Nós estamos aqui para basicamente vir e deixar nosso Mew aqui, um Pokémon ultra poderoso, ultra forte E pra fazer isso, estamos aqui junto com o nosso amigo Miojão, fala Miojo Eu não sou mais o Miojão não, Imperador Neto Como assim, Miojão? Por que você não conhece mais o Miojão? Porque agora eu sou o Imperador da Grama Eu sou o Imperador da Grama? É verdade, eu denominei essa função pra ele aqui agora Vou chamar você de Sacerdote da Grama, melhor, Sacerdote da Grama Vem cá, Miojão, vem cá, vem cá, fica aqui, fica aqui, vem cá Tá vendo meu bastão mágico aqui, ó, nas minhas mãos? Pera aí, que é a minha mão aqui, ó Eu lhe nomeio, eita, eu pego duplicou, ah tá Eu lhe nomeio, Sir da Grama Toma aqui, Sacerdote da Grama Pronto rapaz, tá nomeado aqui, não se preocupe Agora você é o mestre da Grama aqui, do Supremo da Morte Morte Então, agora eu posso ter no ginásio? Ah, pode, né? Você pode ter no ginásio Ah, então tem uma coisa que eu vou te mostrar Mas tem que pagar imposto, tem que pagar imposto Não, 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 eu tenho umas batatinhas aqui, o que você acha? É, mas isso é o imposto que eu tô falando, não é por batata, né, besta? Tem que pagar por batata aqui É, mais ou menos 300 batatas, 300 batatas por dia de ginásio Ah, eu vou pegar essas daí É, parceiro, vai precisar demais aqui, ó, isso aqui é, ó Falta um pouquinho, mas tudo bem Tá bom, meujão, olha só Falta, aí, falta 200 e pouco, mais ou menos, meujão Só, só você dando aqui Ah, tem 200 aí, ó, tem 200 aí, pode pegar Não tem, não tem, não tem nem 200 aqui Eu nem tenho nem 100, na real Ah, não, eu tenho 100 sim Tá bom, o que você queria mostrar pra mim, meujão? O que você tá falando? Então, Nitrão, agora que, então, já que agora eu sou o imperador da grama, né Eu tenho que te mostrar uma coisinha muito legal O que, o que que é no caso? Eu queria te mostrar quando eu tivesse, quando eu tivesse terminado, mas já que não deu tempo Ah, o que que é? Deixa eu ver Eita, pega! Meujão, meujão! Tem um moviline ali, cara! Tá, pega! Calma aí, a gente ia fazer uma outra coisa aqui, mas também Ah, não, pera, tá junto com essa parada aqui Eita, pega Tá bom Moviline, não sai daqui Mostra, meujão, vai lá rápido Onde você tá, onde quer, onde quer O que que é que você quer mostrar? Aqui, 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 ó Vem cá, vem cá Rapidão, rapidão Só subir aqui em cima, que já dá pra ver Hum, deixa eu ver o que que é O que que foi? Então, cadê? Leva pra cá Mano, o que que é? Você trouxe o criador do negócio aqui Ah, pera aí, eu tô vendo alguma coisa ali É alguma coisa de quartos, é isso? Não sei, eu tô vendo alguma coisa pra cá Exatamente, né? O cara nem lembra onde que é o negócio ali, ó Meujão, é aqui, ó, besta Tô vendo aqui, ó É alguma coisa Que isso? É um bagulho verde ali, meio negócio, meio doido da cabeça É, eu tenho um ginásio, aquilo, é isso? Exatamente Eu tô, eu mesmo tô construindo meu ginásio É, eu tô vendo aqui Tá em reforma ainda, né? Tô vendo que falta bastante coisa Tem só uma parede levantada ali agora Então, é que acabou o quarto, né? Não deu pra pegar muita coisa quando eu fui pro Nether, mas, né? Entendi, não, depois, depois você faz o negócio aqui Aí você termina Depois tu me leva pra cá Que eu vou ter que fazer o primeiro desafio pra você ali Porque o imperador Pokémon O imperador Nitro Pokémon aqui Tem que ser o primeiro a entrar no ginásio Para conseguir batar a área contra você Para ver as coisas certinho, ok? Ok, 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 ok Mas você sabe que você vai perder, né? Pfff, coitado, coitado aqui, rapaz Eu me chamo, eu tenho a nomeação de Imperador Pokémon Não é à toa, não é à toa não, rapaz Não é qualquer um que recebe essa nomeação, não Meu Jão, olha aqui Encontrei esse Moviliner aqui E vai ser bom, né? O pessoal tá precisando bastante tempo pra gente achar Pra gente achar o Moviliner E, cara, tinha o Moviliner aqui perto da nossa casa aqui, entendeu? Eu não sei se tá alguns episódios aqui Ou se ele chegou agora há pouco Eu não tenho certeza Mas, de qualquer jeito, isso é bom Ó, o nosso mil Ih, pior que o nosso mil não tem tanto ataque bom, não Mas a gente tem que deixar ele o mais forte possível aqui Porque ele tá muito fraco, cara Tá muito fraco aqui Vamos tacar o Ancent Power nele aqui agora Ô, Nitro, mas só uma pergunta Se ele tá aí, como que a gente vai salvar ele? A gente vai ter que tampar ele com o bloco e deixar ele pra sempre? Hum, deixa eu ver A gente pode fazer trilho Ô, meu Jão, você consegue fazer alguns trilhos e algum kart pra gente? Talvez dê Ah, eu consigo, 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 lembrei o craft Eu não sabia o craft dos karts, mas agora eu sei Ô, Besta, só apertar a R ali do lado ali que tem um negócio ali do lado, né? É, então, por isso mesmo que eu falei que eu sei, Besta Ah, legal Tu lembrou assim, né? Ô, meu Jão, você não vai acreditar, cara Sabe o Silveille? Hã? Ele aprende ataque de todo tipo, cara Eu tô vendo aqui, ó Tem, ó, tipo normal Tipo ferro Psíquico Tem tipo voador Tem tipo dark Tem tipo gelo Tem normal Tem tudo, cara Eu peguei eletro aqui Peguei uns ataques aqui pra colocar nele aqui Coloquei fogo Coloquei uns negócios meio doidos na cabeça aqui Pra ele ficar meio variado, ó Fogo Veneno E ferro Caraca Ele é um Pokémon brabo Rapaz do céu Tá, eu vou colocar aqui, ó No nosso Nosso Raikwaza Agora só tá aqui diferenciado pra eles aqui Dragon Pulse Extreme Speed Extreme Speed é muito bom, cara Vou colocar aqui no lugar do Ars Lash Que eu não gosto do Ars Lash assim Eu acho que eu vou trocar também O Dragon Pulse Vamos ver Vou colocar esse aqui no lugar do Asset Power Não, Twister Vou trocar pelo Twister Pronto E agora o Perna Longa É, tem um Pirobol aqui Vou colocar esse Pirobol Que parece ser um ataque bom aqui No lugar desse Ember aqui Porque o Ember Ah, gente É um ataque básico de fogo, né Não é tão legal assim Tá E agora vamos ver aqui O nosso Pidioto Vamos ver se o Pidioto tem algum ataque bolado pra ele aqui Mas com certeza tem Hum Ah, mesmo Você fez o negócio certinho? Eu fiz, eu fiz Eu fiz três Fiz três trilhos e Um kart Oh Bolado, bolado, bolado Tudo bem Tudo bem Já tô Já vou pegar aí Pera aí Já dou uma olhadinha Calma, esse que é ataque Tô vendo o ataque bom pro nosso Do meu Pokémon rapidinho aqui Tá, vou colocar nesse Centro de ataque aqui Que nunca é nada de bom Tá, o Mil A gente vai ter que dar uma opada Pra conseguir fazer alguma coisa com ele Me dá aqui os trilhos, Miljão Passa aqui Ó A gente vai ter que dar um jeitinho aqui Ó, primeiramente Ó, deixa eu colocar aqui Acho que ele vai entrar no negócio, né Entra, entra, filhão Entra, entra aí Ah não, velho O bicho não entra no trilho Ah, lascou, cara Eu achei que Eu jurava que o cara entrava no trilho Pera aí, ó Ó, ó, ó Entra aí, filhão Entra aí, filhão Entra aí, filhão Entra aí, filhão Entra aí, por favor Nunca pedi nada Nunca pedi nada Ele não entra Porque nem tem como tocar nele, cara Olha isso aqui Não tem como Nitrão Oh, Deus Vai ter que ser da moda antiga, Nitrão A gente já sei Tem um balde de água Pega um balde Dá pra gente fazer isso também Pode ser por um balde de água Durante a gente vai ter que dar um trabalho gigantesco aqui agora Pra gente conseguir levar ele lá Não, então A moda antiga que eu ia falar é essa aqui, ó O quê? O que você tá fazendo? Entendi Ah, tá, vai prender ele Mas pera, eu tive uma ideia aqui, ó Se pá, dá pra gente fazer alguma estratégia pra Deixa eu ver se ele vai por água Meu jão, faz um balde de água pra nós rapidinho aqui, ó Deixa eu olhar rapidinho Tem ferro pra você aqui, ó Não, eu tenho ferro pra você aqui, ó Se quiser, ó Toma aqui Não, eu tenho ferro ali no baú Não, ferro é o que não pode dar pra gente Ah, é verdade, é verdade Tá Ok, ok Bugou meu negócio, minha vitória bugou aqui Eu joguei o ferro, mas não jogou Estranho Tá, mas eu acho que eu não sei se ele anda aqui Eu vou fazendo aqui o buraco, tá ligado? Deixa eu pegar aqui e fazer uma pá pra mim então Por enquanto Só pra mim fazer as minhas coisas aqui Eita Bugou pra mim, meu jão Eu não tô conseguindo fazer as coisas Oxi Como assim? Pera aí Eu não sei Bugou pra mim o meu inventário Ó, eu consigo quebrar o bloco de boa aqui Mas eu não tô conseguindo fazer Uma, um craft aqui agora Meu Deus do céu Talvez eu, tá bom Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que me tacar ali de cima rapidinho Só pra mim Conseguir fazer as coisas aqui Porque eu tô bugado Eu não sei por quê Ó, pera aí Porque Cara, eu não consigo craftar nada, meu jão Pra você ter uma ideia Não sei por quê Vamos ver, ó Agora vai dar, agora vai dar Tenho certeza aqui a parada Ó Saí aqui Vamos lá, querido Agora Ah, agora tá dando Aí, parceiro Voltou normal, meu jão Tá bom Deixa eu pegar e fazer uma parte Pronto, consegui aqui Dois baldinhos de água Fez, beleza, beleza Vai lá pegar água pra nós Rapidito, tá ligado? Que eu vou aqui, ó Vou É, fazer um buraquinho pra nós Passar ele aqui Cara, não vai ser difícil passar ele O problema é É, que a gente Eu não sei se vai dar pra fazer Tipo assim Sem ferrar a nossa montanha Legal aqui Porque a nossa montanha É bolada, tá ligado? Eu não queria quebrar ela Deixar ela ferrada aqui Vamos ver se ela vai Vai rolar a gente fazer isso aqui Pera, pera, pera Ó Vamos ver Cadê, cadê, cadê? Cadê do outro lado? Eu tô aqui do seu lado aqui esperando Não, beleza, beleza Mas é que eu tô tentando encontrar Ah, foi, foi Encontrei o outro lado aqui Boa, moleque Tá bom Agora o jeito A gente pegar A gente pegar e tacar aqui, ó Pegar o machadinho Deixar aqui Quebrar pra cá Boa, boa, boa Cadê o balde de água? Pegou água já? Aqui, 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 ó Meu jão Cadê? Me dá o balde de água rapidinho Passa pra cá, passa pra cá Thank you, meu jão Thank you Tá Vamos pegar agora E tacar aqui Funciona Funciona Boa Ó, a gente pega Tá ligado? Tampa aqui, ó Agora tampa Tampa Ai, tem que tomar cuidado Vai pra ele não voltar Vai pra lá, queridão Vai pra lá Fio, vai pra lá Beleza Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra lá Pegar ele aqui agora Ó, o bichinho já tá vazando já Vai pra cá agora Não, 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 não Opa Boa, boa, boa Boa, meu jão Tô quase levando pra lá aqui agora Tá quase chegando Chegou aqui, ó Tá em casa Tá em casa já, meu jão Tá em casa já Tampa esse lugar, meu jão Toma aqui terra pra você, ó Tampa ali rapidinho pra mim Pega essa terra ali, ó Tampa ali, ó Tem umas pedras aqui pra você também Tampa ali rapidinho Porque a gente fez um arrombo Naquele lugar ali agora Tá bom, mas agora Pelo menos o nosso moveleiro Ele tá aqui Segurinho Firme e forte Aqui com a gente aqui, ó Nosso lugar aqui Seguro Seguro Não sei Não tá bem seguro aqui Mas a gente vai Aqui, ó Deixa ele aqui agora Deixa eu pegar Fazer esse ficar aqui Tacar a aguinha pra ele ficar Só pra esse lado aqui E aí eu pego aqui, ó Tampa ele aqui Ó, eu vou fazer uma paradinha Meio bonitinha pra ele aqui Pelo menos, né Pra ele ficar legalzinho pra ele Deixa eu fazer aqui, ó Um slab E aí eu vou Pronto Agora sim, meu gente Ele tá ali agora Tá preso aqui E aí a gente pode Pegar a vontade aqui Usar ele em um vigilino E ele vai ficar aqui Pra sempre, eu espero Né Aí ele tá aqui agora Boa, boa, parceira Na verdade, né Dá pra tirar isso aqui, né Acho que tudo bem, né Ele não tem como escapar Ou tem Acho que não, né Não sei agora É, acho que não tem como Porque eu não consigo passar aqui Ele não consegue também, eu acho Tá, ó Então tá segurinho aqui A parada aqui Ele pode ficar ali De boinha na dele ali Tá ligado Deixa eu só pegar aqui Colocar uma terra pra cá, ó Pra ele não Pra ele ficar bonitinho aqui o lugar Tá bom Aqui agora Temos nosso move healiner aqui O nosso próprio move healiner Pra gente aqui Pra sempre, tá ligado Nosso amigão aqui Nosso agora aqui E agora a parada é a gente upar O nosso Meio Porque eu queria colocar Uns ataques novos nele, entendeu E ele não tem tanto ataque assim Inclusive Poxa vida Ele não tem nem Psyche Pô, é o Meio, né Ele tem que ter Psyche, né Então a gente precisa treinar mais ele Sim, sim, sim Tá bom E a minha estratégia aqui, tá ligado Pra gente deixar ele mais forte Qual que é, gente O pessoal deve estar esperando até agora Tá ligado E a minha estratégia pra deixar mais forte A gente tem que colocar esse Psyche Seed aqui Que é uma parada onde deixa O nosso Ó, vou até ler o que tá escrito aqui Ele é um item, tá ligado Que vai dar um boost Dar uma aumentada No SP Defesa E também no É isso SP Defesa aqui Deixa ele mais forte E tudo mais e tal No Psyche Terrenho aqui E... Ah... Biosed Onsad Eu não sei Que Psyed Onsad Mas bem Deixa o bicho mais forte Deixa a SP Defesa dele Mais poderosa Em... Em biomas de... De Psyche É uma parada assim, tá ligado Então já vai ficar mais forte já E agora A gente pode usar ele Pra treinar com os pokémons aqui Porque antes não tinha Nenhum ataque de... De... De poder aqui Entendeu Agora Ele tem uns ataques Meu jão Dele Então Ele pode tipo Atacar com o pokémon Ele quiser Porque ele é poderoso Agora Ele tem uns ataques dele E... Pó Ele é um fucking Mew, né gente Ele é um Mew Zica Mew É um pokémon Forte demais Aqui Fala pra você Meu jão Fala pra você que eu gosto Mais do Mew Do que o Mewtwo Sério? Sério? Sério Eu juro Eu prefiro Eu não sei porquê Eu não gosto Nenhum dos dois Você tá zoando Que você não gosta Dos dois E entra Você não gosta Dos dois Nenhum dos dois Você gosta? Tá, tá Qual que você gosta Então? Óbvio que não Eu gosto Do Rayquaza Ah Caraca Eu que tenho Rayquaza Eu sou meio do mal Então Se puder ter falado Gostar do Rayquaza Nenhum dos dois Dava pra você antes Mas agora já já é óbvio Aqui tem o meu Rayquaza Não, não Agora vai ficar pra você Agora vai ficar pra você Não, é óbvio Não é o besta Eu tenho amor por ele Aqui agora Não tem como eu Dar pra você Esse pokémon aqui Mas olha Vamos ver aqui Eu não tenho que Contrar o pokémon Nenhum agora O que tá acontecendo? Tô contando zero pokémon Eu acho que o jogo Descobriu, Nitrão O que? Você é muito fraco Ah, cara Você tá falando isso do Imperador pokémon Você tem certeza Isso que você tá falando É por isso que eu tô falando Que esse Imperador pokémon é fraco O Imperador tipo Grama é melhor Tu tá perdendo Tu tá perdendo Tá perdendo teu ginásio aqui agora O direito do ginásio aqui agora Perdeu agora Não vai ter ginásio nenhum não aqui Não tem ginásio de grama agora, gente Acabou o ginásio de grama aqui, gente Acabou, acabou aqui, entendeu? Eu só abuso do poder Abuso do poder mesmo Eu sou desse tipo mesmo Abuso de poder, você é Abuso de poder, hein Cadê? Cadê? Quem faz as regras aqui? Eu? Eu faço as regras Por isso mesmo Eu sou Imperador Nitro Eu que mando na parada aqui Ah, entendi, entendi Faz sentido A gente vive aqui, entendeu? No imperialismo aqui Eu sou o Imperador desse lugar aqui E quem manda nessa parada aqui sou eu, então Meu anjo, tu perdeu teu ginásio aqui agora Eu vou mandar agora aqui amanhã Vim alguns treinadores pokémon E destruir aquela tua Aquela tua do ginásio Ah, mas eu quero ver Eles vão ter que me derrotar Pra me destruir, fi Ah, faz isso, faz isso Não tem problema não Faz isso Se você ficar aí com a pilantra de toda Aí, rapaz Aí eu quero ver, então Ó, Life Deal Deixa eu aumentar um pouquinho Minha vida aqui rapidinho Só pra mim aqui, ó Deixa eu bater no bicho aqui Ih, rapaz Pior que eu perdi o meu negócio aqui Vou ter que dar Poké Hill Perdi meu ataque aqui Poké Hill E aí eu vou ter que acabar com esse Lyron aqui agora Vai Deixa eu dar uma bisoiada aqui Vai Ah Ah, vamos ver aqui Pera aí, pera aí Vai, eu vou tacar aqui Pou Beleza Asset Power Vai, moleque Eu vou conseguir acabar com esse bicho aqui, rapaz Se não, se não meu pokémon é o mil mais poderoso do universo Aqui de todos os universos Todos Tá, acho que o meu mil vai upar se eu derrotar esse pokémon, não vai? Espero, pelo menos Não sei, hein? Tá Calma aí Meu jogo é até tu, cara Tu foi embora Onde tu tá? Então, eu tô perdido Eu tava tentando te procurar Acho que eu vou Dá TP aqui, mas é fácil, bolo? É verdade Tá, vai Tô aqui, ó Eu tô tentando derrotar os bichos aqui pra ganhar XP pro meu pokémon, tá ligado? Pra ele ficar mais poderoso, ficar mais forte aqui E como agora o meu mil, ele tipo assim, tem XP O mil vai ficar mais forte? Impossível Oxe, é o mil, cara O mil, ele é um pokémon ultra poderoso de nascença Ele já nasce Eu quis dizer que o mil, ele pode até ficar mais forte Mas agora, ele não fica por causa do treinador, né? Treinador é fraco Ah, beleza Beleza aqui, beleza Fala esse temperador pokémon, tá bom Tá bom, meu jão Tá bom aqui, entendeu? Tudo bem Depois que tu perde o teu ginásio lá Não sei se pode acontecer, entendeu? Não tô falando que vai acontecer Tô só aqui dizendo uma hipótese, né? De alguém perder o ginásio lá, o ginásio pegar fogo Aí, não é eu Não tem nada a ver com isso Quarto, você não pega fogo, nitrão Ah, mas as coisas, o resto pega ali Aquele, Mailand pega, entendeu? E aí eu fico até meio assim Até meio falando pra você agora Meio por amizade mesmo, entendeu? Porque vai que acontece Não que vai acontecer Ah, mas se acontecer eu já sei certinho Quem procurar Ah, quem? Porque eu fiquei na dúvida aqui Eu até pensei aqui Quem podia ser Mas eu não consegui sacar, não Quem é que você tá falando aqui? Não, eu não sei não Quem que você tá aqui pra procurar Se ia pegar esse fogo Ué, o cara mais suspeito de todos, né? Não entendi quem Você, nitrão Ah, tá Tá bom, tá bom, rapaz Eu sou zero suspeito aqui Pode ter certeza Eu não Claro que não faria isso, né? Não faria isso, não Claro que não faria isso Tudo bem Ó, a gente conseguiu par aqui O nível do nosso mil Tá ligado? A gente tá deixando ele mais forte aqui Mais poderoso Conseguiu um par o nível Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu voltar ali rapidinho pro ginásio Pro ginásio, não Pro... Pro nossa casa Só pra gente ver Se por acaso ele consegue usar Algum ataque novo aqui, entendeu? Porque ele não consegue aprender Um ataque tão poderoso novo Pelo que deu pra ver Eu queria um ataque forte Queria um ataque PÁ Que deixasse o nosso mil Zica demais E esse é o problema Não tem como a gente fazer isso Por enquanto Porque ele não tem nível suficiente pra isso E ele não tem como aprender Novos ataques por enquanto Mas a gente vai deixar Ele poderosíssimo Poderosão Tá ligado? Então é o seguinte, gente Ó, vou par aqui nosso mil E quando eu dei uma olhada Ele pegar algum ataque novo Volto pra vocês aqui Pra mostrar pra vocês, ok? Então, seguinte Ó, eu dei uma olhada aqui No nosso mil Porém ele não ficou tão poderoso Assim ainda, sabe? Ele não conseguiu nenhum ataque novo Ele ainda vai até conseguir Um ataque chamado Metronome Porém, só metronome E eu fui lá No nosso lindo Móvel Hilliner E mesmo assim Não tinha nada De tão poderoso lá Então, gente Desculpa Não vai ter como A gente deixar Nosso mil Tão poderoso Já hoje Mas, cara Fala pra você A gente deu esse item Aqui pra ele Ou seja A especial defesa Ele tá muito poderosa Você pode perceber Até que ele Tá bem resistente Se você ver Na nossa batalha Tudo e tal Ele tá muito resistente Tipo assim De uma diferença bruta Eu acho Será que adiciona direto Aqui no SP Na defesa Aqui, ó Ele tem 126 Com essa parada aqui Não, não adiciona direto Mas adiciona Será que fica permanente Dentro? Tipo assim Se tirar Não sai? Ah, não Sai, sai Com certeza sai Tenho certeza disso Mas, tipo assim É legal Que quando tiver isso aqui O SP defesa dele Tá forte, tá ligado? Então o mil Ele é muito poderoso Aqui E ele tem uns ataques Bom agora Apesar de ele não ter Psycho Entre essas paradas Do tipo ainda Ele é um pokémon Ultra forte Porque ele tem uns ataques Aqui fortes dele Entendeu? E ele é forte Pelo fato de ser o mil Cara Ele é o mil Entendeu? Então Tá ligado? Já é alguma coisa Já E ele já tá forte O nível dele tá 60 Por enquanto Porque é o que a gente Conseguiu deixar Mas eu percebi Que ia demorar bastante Então E não ia ser o vídeo Hoje Então, gente Desculpa aqui, ok? Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixa seu beijo Com o like Compartilha Com seus amigos Se inscreve no abraço Valeu, falou E é isso, gente Temos um mil Aqui forte agora Tá? Tchau!